O Ministério da Saúde antecipou para a próxima segunda-feira, 31 de janeiro, a chegada ao Brasil de mais vacinas pediátricas da Pfizer para a imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. São mais de 1 milhão e 800 mil doses. E o Ministro da Saúde voltou a defender a vacinação como fundamental no enfrentamento à pandemia. Sempre tem um foco, livrar o país da pandemia. E nós sabemos que a maneira mais eficiente é através da campanha de vacinação. O Brasil adotou uma estratégia diversificada para a aquisição de vacinas. A principal aposta foi justamente a vacina com o IFA nacional. Esse sonho vai virar realidade. Agora em fevereiro, a nossa Fundação Oswaldo Cruz vai começar a distribuir a vacina com o IFA nacional. O Brasil vai começar a distribuir a vacina com o IFA nacional.